Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população de Cacual, participamos hoje, agora pela manhã, de uma sessão solene, em homenagem ao Dia dos Índios, e ficou aqui, registrado por essa casa, o reconhecimento ao povo indígena da aldeia 7 de setembro, o povo suruí de Cacual. E aqui fica também o meu reconhecimento pelo trabalho, pela história do povo indígena do nosso município. Senhor presidente, antes de adentrar os meus assuntos, pautados da semana, eu quero solicitar, infelizmente, dessa casa, eu quero solicitar da comissão de ética dessa casa, a resolução 06 de 2013, quero solicitar ao senhor presidente dessa casa de leis, que se instaure a quebra de decoro parlamentar, fundamentada ao artigo 3º, inciso 2º e 12º, artigos 5º, inciso 1º, 2º, 3º e 4º, mediante prova do discurso do vereador Paulinho do Cinema, na sessão do dia 19 de abril de 2021. A representação, fundamentada no artigo 19, parágrafo 1º, que cabe ao presidente dessa casa ou à mesa diretora. Até porque falta de provas não vai ser, porque o que ele falou aqui na sessão é comprovado aqui na ata da reunião que aconteceu com os moradores das casinhas populares do vereador Corá, que todos os vereadores presentes se manifestaram, inclusive os dois que estavam em Brasília, em nenhum momento eu falei que eles foram brincar lá em Brasília, ou de ganhar diária, mas falei e reafirmo, a competência para levar o pedido de reconsideração cabe ao gestor dessa cidade, que no dia do sorteio, dia 22 de dezembro, ele não tinha essa competência, ele era deputado estadual. Fica aqui o meu pedido e eu aguardo a resposta dessa casa. Na época, o prefeito Adailto Furi era deputado estadual no dia 22 de dezembro. Senhor presidente, eu gostaria de começar o meu discurso falando de dois temas que têm norteado o meu mandato. O projeto de lei número 18, o programa de efetivação da Lei Maria da Penha e um novo projeto de lei que eu protocolei na semana passada sobre horta comunitária, que recebeu o número 5621. Já que nós estamos falando de valores, valores morais, valores humanos, ou a falta dele, não poderia deixar de anexar esses valores ao drama do projeto que ampara as mulheres. Eu fico pensando, pensando, principalmente após responder aos inúmeros questionamentos via internet e por ligações telefônicas de mulheres, jornalistas e até homens que perguntam sobre o projeto que nunca é votado. ouço relatos de violência, ouço relatos de violência, sugestões para aprimorar o projeto, mas todos com a mesma pergunta, por que esse projeto de lei não entra em votação? Em virtude disso, eu pergunto a vossas excelências, o que é considerado essencial e urgente para a Procuradoria da Câmara Municipal de Cacoal? Quais os valores esta Procuradoria leva em consideração como emergencial para protelar 42 dias a votação de um PL que a sociedade e a maioria absoluta de nós aprovamos? E a minha pergunta vai mais além. Já pararam para pensar em quantas mulheres, nesse exato momento, estão sofrendo algum tipo de violência doméstica, desde a patrimonial, a psicológica e até perdendo a vida? Segundo os dados estatísticos do site Amazônia Real, pelo menos três mulheres são vítimas de feminicídio por dia, Rita, colega do Sintero. Agora multiplique, Rita, três mulheres por 42 dias, que é o tempo que esse projeto de lei está nessa casa para ser votado. São 126 mortes. A pergunta é, quem será o próximo vereador a pedir vistas e compactuar com essa infeliz estatística? Fora os crimes de lesão corporal e crimes sexuais. Portanto, fica a pergunta, vida e fome não têm valor para a Procuradoria dessa casa? Nesse mesmo raciocínio, eu entro no assunto fome. Sim, nobres vereadores, a fome é uma realidade no momento de pandemia. Tentando amenizar essa situação, eu propus o projeto de lei 56 para implementação de hortas comunitárias, mas ele também não veio para ser votado. nessa sessão plenária, porque a Procuradoria tinha mais um dia de prazo. Tudo bem, não é valor de prioridade matar a fome das pessoas, por isso, a Procuradoria pode protelar. Mas o que me incomoda é que outros projetos de lei do Executivo que chegam no final de semana com questão de urgência à Procuradoria da Celeridade. Agora eu quero falar do valor de cooperação e respeito pelas normas da Câmara de Vereadores de Cacual. E aqui eu deixo bem claro o assunto das 300 casas populares do residencial Cidade Verde. Foi pactuado na audiência pública, aquela audiência online, e mediante requerimento feito por esse vereador, aqui nessa Casa. Com todos os vereadores, presenciaram a minha fala e deliberaram, encaminhado para os oito deputados federais e três senadores, para que houvesse a excepcionalidade para a manutenção dos contemplados no sorteio datado dia 22 de dezembro. Inclusive, todos os deputados e senadores teve ciência. Agora o que nos deixou intrigado, presidente Pichek, foi a corrida antecipada de dois colegas vereadores em passar a carroça na frente dos bois, em ir em Brasília sem a presença do prefeito de Cacual, sem a presença do presidente dessa casa, sem ter o feedback da bancada federal. E o pior, sem a assinatura dos pares dessa casa. Não é assim que se faz. Isso prejudica um trabalho em conjunto. Temos que alinhar para termos resultados. Estamos tratando com uma situação análoga a outras cidades do Brasil. Portanto, Cacual não pode errar. Eu entendo a ansiedade em querer resolver a situação, vereador Corá. Mas sem a força que esta casa combinou em levar ao ministro do desenvolvimento regional dificulta um resultado positivo. Desde o princípio, eu tenho pedido que as reuniões com Brasília sejam virtuais, que é o que se faz hoje, vereador Zivão. Somente quando for necessário, nós iremos pessoalmente. Caso não haja outra alternativa, aí sim, de comum acordo, escolheremos um representante para ir à Brasília. E eu conclamo, eu utilizarei todos os recursos possíveis até esgotar a via administrativa para atingirmos o nosso propósito, que é manter os contemplados no sorteio da casa própria. Porém, senhores vereadores, para termos êxito nessa causa, precisamos munir de força, força conjunta, e não assumir atitudes paralelas. Esperamos, vereador Pichek, presidente Pichek, o senhor fez um trabalho excelente, está aqui produzido o documento. Depois dessa sessão, vossa excelência, só falta a assinatura do vereador Mendoim. Vossa excelência tem a obrigação de representar os 11 vereadores, o direito de representar os 11 vereadores e protocolar ao chefe do executivo municipal o documento que o prefeito vai levar à Brasília para que o Ministério do Desenvolvimento Regional reveja o seu posicionamento e dê o direito às 300 famílias que hoje estão sofrendo no município de Cacoal. Meu muito obrigado. Obrigado.